Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Canal Encanador, chapado com vocês pra mais um Squad Builder E no episódio de hoje a gente tem aqui os craques dos Fifas passados É isso aí, eu fiz uma combinação aqui com 11 jogadores que jogavam muita bola nos Fifas passados, tá pessoal? Eu não coloquei aqui, pode ser, tem um ou outro jogador aqui que vai ser apelão, tá? Mas o meu foco não foi nos apelões, tipo, por exemplo, já vou deixar claro que eu não sei uma coisa Não tem o Ibarbo, porque o Ibarbo ele era um puta craque, com certeza, no Fifa passado aí, Fifa 14, Fifa 15 Ele era um monstro, mas ele não era muito bem um craque assim, né, cara? Ele era mais apelão, eu acho que tem jogadores aqui de Fifas mais antigos ainda que merecem mais do que o Ibarbo tá aqui Então isso, eu procurei mais botar realmente craques, jogadores que não era tão apelão, mas ele era mais craque, tá? Então, espero que vocês entendam aí isso aqui e deixem nos comentários aí, esse aqui pode ser o primeiro vídeo dessa série, né? Desse tipo de craques, que tem muitos jogadores, não tem só 11, então dá pra gente fazer vários times aí, com certeza, com esse elenco E quem sabe o Ibarbo entre no próximo, mas nesse ele não entrou, já quero deixar claro E eu sei que vocês vão reclamar, né? Mas pode reclamar, vontade, fica à vontade, me xinga, é o que vocês gostam de fazer, façam, não tem problema nenhum Então vamos lá, vamos começar, a gente começa com o goleiro Tim Howard, não pode faltar, eu vou botar o Tim Howard, que no FIFA 15 Ele era pra mim o melhor goleiro do jogo, disparado, não tinha goleiro melhor que ele pra mim, vocês lembram, ele jogou demais pra mim E era o goleiro que eu achava, era o goleiro que os caras tinham errado na programação dele, porque ele não tinha a mesma programação dos outros goleiros Ele não frangava do jeito que os outros goleiros frangavam, né? O FIFA 15 a gente sabe que era horroroso a tecnologia que eles usavam pro goleiro, né? Então, o que aconteceu, eu acho que eles, não sei, o Tim Howard, eles esqueceram de programar pra ser uma bosta E ele ainda era um goleiro sensacional, agarrava muito bem, e pra mim era o melhor goleiro disparado E com certeza merece isso, tá aí a cartinha dele no FIFA 15, não era tão melhor assim, né? Mas, com certeza, era in-game, né? Ele era um cara monstruoso, né? E é mais ou menos isso que eu tento mostrar pra vocês aqui, tá, pessoal? É mais a cartinha, é mais como o jogador era in-game, né? Com você jogando ele, e não tanto a cartinha dele no Ultimate Team, assim Porque isso a gente sabe que varia bastante, né? Como eu falei, vídeo e barbo, né? Nunca teve uma carta tão boa, mas sempre foi um jogador monstruoso, né? Vamos lá agora pro nosso próximo jogador, que é o Maicon, é isso aí O Maicon era um monstro no FIFA 12, pessoal, não sei se muitos de vocês jogaram, mas eu jogava E sempre que eu via alguém com o Maicon, eu ficava com inveja, porque eu nunca consegui comprar ele no FIFA 12 E ele era, tipo, o lateral direito dos sonhos, olha essa cartinha aí, monstruosa e in-game, o cara era muito foda também Eu adorava jogar no modo temporadas lá, jogava com a Inter, só por causa do Maicon E óbvio que tinha, né, tinha um timaço, eu não lembro direito quem tinha na Inter, mas tinha um timaço a Inter lá no FIFA 12 Era muito bom de jogar, e cara, o Maicon era sempre, eu adorava fazer gol com ele Ele subia muito bem, ele defendia muito bem, era um puta monstro no lateral direito E com certeza merece estar aqui o Maicon do FIFA 12, né, pessoal? Vamos lá agora pro primeiro zagueiro, que é ele, Davi Luiz E esse sim, eu sei que hoje em dia a galera pega no pé dele, fala que ele é ruim, não sei o que lá Mas vocês lembram dele no FIFA 13, né? Tá aí a cartinha dele, né? Pior até, é uma cartinha se você for olhar, um pouco pior do que essa que ele tem, né? Era mais rápido e tal, mas é uma cartinha pior se você for olhar a defesa Não tinha físico, né, era a cabecinha naquela cartinha Mas, se não me engano, o físico dele era mais fraco e tal, mas ele tinha uma defesa menor Tinha menos passe e tal, esse tipo de coisa E, cara, ele era um monstro Ele era um dos melhores zagueiros, com certeza, daquele jogo do FIFA 13 Sem sombra de dúvidas, o cara era um monstro Quem jogou sabe o que eu tô falando Você via essa cartinha, aí você fala Puta que pariu, lá vou ter problema Que era muito bom, cara, era muito bom Era algum bug, sei lá, era alguma coisa de programação Que não tinha dado algum erro E o Davi Luiz era um dos melhores zagueiros daquele jogo, com certeza Ele era baratinho ainda No começo, eu lembro que quando começou o FIFA 13 Ele tava indo muito caro Era umas 15 mil coins pra mais Essa cartinha de ouro, não raro ainda, que ele era na época E, cara, foi um monstro, foi um monstro mesmo E todo mundo que jogou o FIFA 13 sabe Era um dos melhores zagueiros, né Pra acompanhar ele, a gente tem que ter outro cara que é foda também E é o Dedé Eu sei também que a galera, pouca gente, acho que jogou No FIFA 13 também com ele, né Ele, eu boto duas cartinhas dele Eu boto a cartinha do FIFA 12 e a cartinha do FIFA 13 Que eram também monstruosas O Dedé era muito foda nessas duas Nesse FIFA ele ainda é bom e tal Mas não tem como comparar Ele era o Davi Luiz do FIFA 12 aí, né Do FIFA 13 lá E também jogava muita bola, cara Era uma dupla No FIFA 13, você botava o Dedé e o Davi Luiz na zaga Era muito difícil da galera passar E depois de um tempo, né Depois do jogo já tava mais ali pra sua metade Era uma zaga bem barata e excelente Então, cara, todo mundo usava essa porra Era muito bom Você não precisava usar os zagueiros foda Não precisava usar... Eu não lembro quem era os zagueiros foda do FIFA 13 Mas, digamos que Sérgio Ramos, Boateng A galera que era muito foda lá naquela época Acho que o Vidic era um puto de um zagueiro no FIFA 13 Se eu não me engano Então, você não precisava usar esse cara Usava o Dedé e o Davi Luiz na sua zaga Que você tava ótimo aí Ótimo Não tinha o que reclamar, né Vamos agora pro último cara aqui da zaga Que é o Gael Clit Esse sim, também era muito foda lá no FIFA 12 Cara, olha essa cartinha dele no FIFA 12 Incrível, cara Incrível Ele não era tão defensivo como vocês podem ver Mas, cara Esses 89 de pace aí, cara Eu não sei Naquele FIFA Parecia que era uma loucura, cara Ele era muito bom Ele voltava muito bem pra defender Era realmente um monstrinho, cara Não sei se muita gente jogou Como eu falei, o FIFA 12 É um FIFA que parece que pouca gente jogou Comparado a hoje em dia, né Galera que tá assistindo os vídeos Mas quem jogou sabe o que eu tô falando Era outro daqueles laterais que você via E você fala Puta que pariu, né Apesar até que você pode ver O overall tá o mesmo Mas, em game Eu acho que ele era muito melhor Ele ainda é bom nesse FIFA, com certeza Mas, ele era muito melhor lá no FIFA 12 Não tem como comparar Era um dos melhores laterais esquerdos Com certeza Ele só perdiu, acho que pro Tayo Se eu não me engano Acho que era no FIFA 12 que tinha o Tayo O jogador do Milan lá Que sumiu Não tem mais Tem em alguns Fifas depois Só que Prata e tal Depois ele sumiu Não tava mais em nenhum time Mas, eu acho que tirando o Tayo Que era milagroso no Milan O Clichy era o melhor Lateral esquerdo do FIFA 12 Vamos agora pro nosso volantão Que é ele Ramírez Que, cara Também é outra daquelas histórias Ele ainda é bom Com certeza Joga muita bola Mas, no FIFA 13 Olha essa cartinha Velho É uma cartinha E você pode ver Ela é pior Se você for olhar Do que essa que tem agora Mas, cara O jeito Que ele jogava Naquele jogo Cara, ele era o melhor Volante Sem sombra de duva Porque, cara Você fazia gol A torta e direito Com aquela cartinha Era muito fácil Fazer gol com ele Não sei o que acontecia Pode ver Ele tem menos chute Ele tem mais passe Ele tem mais drible Mas, ele tem menos defesa E o pace é o mesmo O físico ali não mostra Cabeceio Mas, era muito boa Essa cartinha Era sensacional Eu adorava jogar com ele Você pode ver que tem Bastante jogador brasileiro E Barclays Que acho que eram as ligas Que eu mais usava Nessa época FIFA 13, FIFA 12 Então, cara Era monstruoso O Ramires era Sem sombra de dúvida Um dos melhores Volantes do jogo lá E ele era bem caro Eu lembro naquela época Mas, ainda assim É monstruoso Cara, era monstruoso E todo mundo Que tinha oportunidade Usava Porque ele era muito foda, né Vamos agora Para o nosso meia direita Que é Jesus Navas É aqui Eu sei que vocês vão falar Aí, que nem eu falei antes Ah, cadê o Ibarbo? Cadê o Ibarbo? Mas, se vocês usaram Jesus Navas no FIFA 13 Vocês não iam falar Tanto assim do Ibarbo Porque o Jesus Navas Era um filho da Kenga No FIFA 13 Era um monstro Olha essa cartinha 85 de overall Eu acho um absurdo Para o Jesus Navas Mas, está valendo 85 de overall 92 de pace 73 de chute 80 de passe 86 de drible Era muito monstro Essa cartinha Era muito louco Você usar ele Principalmente que No começo ele estava No Sevilha Depois ele acabou Indo para o Manchester City E no Sevilha Ele era uma cartinha Resolvamente muito barata Não dava para você Usar bastante Era bem legal Mas, realmente É uma cartinha Fantástica Você fazia gol De muita tranquilidade Driblando 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 É isso aí E ao quase Como narra Os narradores E Gervinho Que ainda é bom Mas tem dado uma decaída Conforme vem passando Os Fifas aí Porque no FIFA 12 Mano Olha essa cartinha Monstruosa 91 de pace Eu sei que é menor Mas tinha 76 de chute 7 a mais de chute Bastante coisa a mais 74 de passe E 87 de drible Cara E como eu falei FIFA 12 e FIFA 13 Eram os Fifas do drible Realmente E cara Nesse FIFA 12 Principalmente Ele era um monstro Gervinho Ele era muito bom Realmente muito bom Ele jogava pela ponta direita Que você pode ver Outra posição Mas Era muito monstruoso Jogava muito Cara E meu Eu adorava essa cartinha Eu adorava jogar Com a causa do Marfim No FIFA 12 Porque tinha muito jogador bom Que dava drible E tal Dava você fazer Um massacre E até Jogava contra a Espanha Porque era monstra Jogava contra o Brasil Jogava contra todas as seleções boas E a causa do Marfim Dava um coro E conseguia Ir pau a pau Com essas seleções Ou até mesmo Fazer goleada Porque tinha um time Muito monstruoso E com muita habilidade Era bem legal De jogar Com o Gervinho Nessa época Vamos agora Para o nosso meio campo Que é o Kaká É o Kaká E esse aqui Eu acho que é um pouco A galera pode contestar Um pouco Mas também No FIFA 12 Essa cartinha do Kaká Era monstruosa Olha aí 85 de overall 67 de pace 83 de chute 80 de passe 87 de drible Tá Dribble Eu não achava ele tão bom Eu não driblava tanto Com esse Kaká não Porque ele era Eu não sei O Kaká sempre foi meio Desengonçado no FIFA Ele era meio grandão O negócio dele era mais Dribble de velocidade Você botava a bola para correr E não era uma coisa Muito que eu fazia No FIFA 12 Eu driblava mais Realmente com o corpo Com as estrelas de drible Mas o que eu gostava nele Era o chute Que apesar de estar 83 Parecia ser muito mais Porque você batia Colocado com o Kaká Era gol Batia colocado com o Kaká Era gol A bola entrava toda hora Era muito foda Ele realmente Era um jogador Excelente Que é esse negócio Se os caras deixassem Bater colocado com ele Era gol Era gol Fora da área Dentro da área Era muito preciso O chute dele Era muito bom O chute fora da área Era monstruoso Então eu adorava usar o Kaká Por causa disso Era um puta de um jogador Que realmente ajudava Você está precisando Daquele gol Você vai lá Você chuta com ele Você sabe que a bola vai entrar A bola ia lá Entrava no ângulo Era muito foda E ele com certeza Merece estar aqui Nesse time de craques Né cara Vamos lá agora Para o nosso ataque A gente começa com ele Sebastián E o Vinco É isso aí Ele era monstruoso No FIFA 13 Cara Olha essa cartinha De ponta Esquerda Né cara Ele ainda é bom Pode ver essa cartinha dele Até que não é tão diferente Mas Lá no FIFA 13 Ele era fantástico Ele jogando por essa ponta Como eu falei Com o FIFA 13 O drible era muito mais eficaz Do que nesse FIFA 16 Então Esse quesito de drible Realmente Ele tinha 92 de drible Era muito eficaz Ele dribava muito fácil Passava muito tranquilo Pela zaga adversária Né cara E por ele ser pequenininho E tal Então Ele era muito ágil Né Então você conseguia Fazer esse tipo de coisa Muito facilmente E o Jovinco Realmente Cara Dava muito trabalho Para a zaga adversária E isso era muito legal Era uma coisa que eu adorava No FIFA lá No FIFA 12 E FIFA 13 Perdão E muita gente Utilizava ele assim Também cara Era monstruoso Era um puta no jogador Porque sempre que você via Você fala Puta Se o cara começar a drible lá Tô ferrado Tô ferrado Que vai ser difícil marcar E Né Sempre Sempre terminava assim Sempre terminava com ele Pelo menos fazendo um gol Driblando a sua zaga inteira Ou você fazendo um gol Driblando a zaga inteira Do adversário Então Com certeza Era um puta monstro E para finalizar Esse sim Vocês podem dizer Que é apelão Que é o Mandzukit Né Não posso falar FIFA 14 Cruzando o Mandzukit Que é gol Vocês sabem que isso acontecia Mas eu também Eu achava ele um bom jogador Ele não achava ele só apelão Né Ele era com certeza Muito apelão Gol de cabeça Com ele era muito fácil É Principalmente no FIFA 14 Que era muito tranquilo Mas Além disso Eu achava ele um bom jogador Ele tinha Ele era muito forte Ele chutava bem Ele se posicionava bem Então Eu gostava muito dele também Não Não achava ele só apelão Eu achava ele bom também Então Cara Era um monstrinho E com certeza E com certeza No FIFA 14 Acho que todo mundo Usava ele Todo mundo deve ter feito No mínimo 100 gols 100 gols 100 gols Com ele aí Com certeza Pelo menos 90 de cabeça Né Quem sabia Que cruzava na área Era um gol Né pessoal Então é isso aí Esses são os meus 11 jogadores Que eu escolhi aqui Para esse primeiro elenco Dos ex-craques Do FIFA Aí Né Então é isso aí Vamos lá Vamos para uma partida Vamos ver se eles Continuam bons aqui No FIFA 16 Então tá aí pessoal Esse foi o time Que eu enfrentei Vocês podem ver aí Lacazette Remy É um time misto ali Entre franceses E da Barclays Só por causa do Valbuena Para falar a verdade E o Lacazette Os dois ali Que são da Liga Francesa Então Eles fizeram esse time Normal E beleza Vamos ver como foi o jogo O jogo foi legal Foi um jogo bom Deu para testar os caras E eu vou falar Como não é um time sério Que eu falei Eu fiz só essa partida mesmo Não fiz mais de uma partida É um time mais de zoeira Né Então Vou dizer aqui para vocês Que cara Dos jogadores aqui Para mim O melhor desse time Disparado É esse cara Que acabou de fazer o gol aí O Mandzukit Ele é muito bom Cara Ele é muito bom Nesse FIFA Eu gostei demais dele Ele é muito forte Eu já usava ele antes Sabia que ele era bom E faz um tempo Que eu não usava ele Aqui no Ultimate Team Voltei a usar para essa partida E cara Ele é muito foda Ele é muito forte Ele chuta bem Ele se posiciona bem Ele cabeceia bem Como a gente já sabe E ele não é tão lerdo Assim Para um centroavante Ele não é velocista Mas ele também Não é um jogador devagar E cara É muito foda Gostei demais dele Assim Recomendo vocês aí Se você tem um time Que tem aí Da Série A Tenta usar ele Ou se faz um híbrido Com croatas Ele é muito foda Ele é muito foda Ali para mim Ele recebeu o pênalti O Luiz acabou não dando Mas né Fazer o que É a vida Do resto aí Gostei bastante da zaga D10 da Vila Luiz Uma zaga sólida Assim viu O adversário não conseguiu Atacar muito não Eles conseguiam Fechar bem Porque os dois são rápidos Eles se posicionam bem Então gostei bastante da zaga Achei boa Que mais Jesus Novas Ele está um pouco fraco Nesse jogo Não estou gostando De usar ele não Achei ele meio Mais ou menos assim Achava que nos outros Fifas ele era melhor Até no FIFA passado 14 FIFA 15 perdão Ele estava melhor Nesse FIFA aqui Ele não está tão legal assim Quem mais Giovinco está bom Para caramba também O problema dele é Liga É difícil usar ele aí Se você tiver um time Italiano Eu recomendo você usar ele Com certeza É muito bom Eu acho que ele fica melhor Se tivesse uma cartinha dele Realmente de ponta De centroavante Ele some um pouquinho Porque ele é muito fraquinho Então ele é melhor Jogando pelas pontas Para pegar os Putacos laterais Para cortar para dentro Diblando Ali de centroavante Ele fica um pouco escondido Por conta Dos zagueiros adversários Até dos volantes Na hora que ele vai receber A bola mais no meio Então não é muito bom Ele fica melhor pela ponta O Kaká Ele Ele é bom nesse jogo Ele é bom Mas é Até aí Máximo Você viu ele Ele perdeu Um gol ali Que eu dei para ele Feito ali um pouco antes Vocês viram Não sei O Kaká é mais ou menos Nesse jogo Eu esperava que ele fosse melhor Mas tudo está bom Ele está já em uma fase Que está Fim de carreira Ele já está Querendo ou não Então ele ainda está Um jogador muito bom Para o nível Que ele está hoje em dia Na carreira dele Outro jogador Outro jogador Que eu também Não gostei Muito Neste FIFA Aqui Foi o nosso Querido Clichê Cara Não é que eu não gostei muito Mas é que eu esperava um pouco mais Eu tenho usado ele E ele tem sido bom Para mim Nesse jogo Ele não foi lá muito bom Senti um pouco de falta Ele parece que Posiciona um pouco mal Os ataques que eu sofri Foi por ali Aí vocês estão vendo O golaço do Kaká Ele fez esse puta golaço Para esse redim Pelos dois gols Que ele perdeu Perdeu um de pênalti Oito fora da área Mas está valendo Esse puta golaço Por isso que eu falei Que ele é mais ou menos Ramírez é muito bom O Gervinho também Está desgastado Ele é bom Mas falta alguma coisa Tem jogadores muito melhores E do mesmo preço Até mais baratos Então falta alguma coisa nele Ele não é tão bom assim Passando Nem Nem dando chute Então isso É um pouco ruim para ele Ele é mais bom Ele está bom Para driblar Para correr Isso ele faz muito bem E é isso aí Não tem muito mais O que eu dizer É um time que eu recomendo Vocês testarem A maioria dos jogadores Acho que vale a pena E o principal Para mim Testem Geovinco E o Mandzukit Para mim são os dois Que vocês tem que testar Absolutamente Botem no time de vocês Testem de qualquer jeito Esses dois Que eu acho que vocês vão gostar Eles jogam Muita, muita bola Beleza pessoal Mas então é isso Esse vídeo já está longo o suficiente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um abraço para todo mundo Não esqueça de deixar Aquele monte de joinha Para me ajudar na divulgação E é isso aí Até mais E é isso aí E é isso aí E é isso aí